Alô Unidos da Imaginação, vamos cantar! O problema encontrou, e aí com lutas e lutas o povo a lutar Para conquistar a paz, mesmo sofrendo não deixou de lutar Seu coisas absurdas que não dá para aturar O que passou, deixa pra lá, o que não mais voltará O que passou, deixa pra lá, pra lá, pra lá, o que não mais voltará E aí, com fraternização universal, o mundo se uniu em prol do bem Os portes traçam os laços da união, foguetes vão em busca do além A natureza, com seus pertences destruídos, a terra com seu chapéu furado A própria humanidade que fez isso ao meu Brasil Brasil, brasileiro, cresça seu povo junto à democracia Com um futuro bem melhor que o presente E que não seja sonho e fantasia O negro e o índio conquistarem seu lugar Sem fome e pobreza, a guerra acabar O negro e o índio conquistarem seu lugar Sem fome e pobreza, a guerra acabar No caminhar, no caminhar da humanidade Me inspirei, no decorrer desses anos O progresso e o sonho imperou A procura de conquistas O perigo esqueceu O perigo esqueceu, o amor O problema encontrou E aí, com lutas e lutas O povo a lutar Para conquistar a paz Mesmo sofrendo, não deixou de lutar Seu coisas absurdas Que não dá para tudo O que passou, deixa pra lá Pra lá, pra lá Porque não mais voltará Oi, não voltará O que passou, deixa pra lá Pra lá, pra lá Porque não mais voltará E aí, com fraternização universal O mundo se uniu em prol do bem O esporte traça os laços da união Foguetes vão em busca do além A natureza Com seus pertences destruídos A terra com seu chapéu furado A própria humanidade que fez isso O Brasil, Brasil brasileiro Cresça seu povo junto à democracia Com um futuro bem melhor que o presente E que não seja só em fantasia O negro e o índio conquistarem seu lugar Sem fome e pobreza A guerra acaba No caminhar O caminhar da humanidade me inspirei No decorrer desses anos O progresso e o sonho perdoou A procura de conquistas Do perigo esqueceu Do perigo esqueceu Amor, o problema encontrou E aí, com lutas e lutas O povo ao lutar Para conquistar a paz Mesmo sofrendo não deixou de lutar Nasceu coisas absurdas Que não dá para aturar O que passou, deixa pra lá Pra lá, pra lá Porque não mais voltará Porque não mais voltará Oi, não voltará O que passou, deixa pra lá Pra lá, pra lá Porque não mais voltará E aí, com fraternização universal O mundo se uniu em prol do bem O esporte traça os laços da união Foguetes vão em busca do além A natureza com seus pertences destruídos A terra com seu chapéu furado A própria humanidade que fez isso O que passou, meu Brasil O Brasil brasileiro O Brasil brasileiro Cresça seu povo junto à democracia Com um futuro bem melhor que o presente E que não seja sonho e fantasia O negro e o índio conquistarem seu lugar Sem fome e pobreza Sem fome e pobreza A guerra acabar O negro e o índio conquistarem seu lugar Sem fome e pobreza A guerra acabar No caminhar No caminhar Da humanidade Me inspirei No decorrer desses anos O progresso e o sonho imperou Imperou, mas imperou A procura de conquistas Do perigo esqueceu Perigo esqueceu Amor, o problema encontrou E aí, com lutas e lutas O povo a lutar Para conquistar a paz Mesmo sofrendo Não deixou de lutar Venceu coisas absurdas Que não dá para aturar O que passou, deixa pra lá Pra lá, pra lá Porque não mais voltará Oi, não voltará O que passou, deixa pra lá Pra lá, pra lá Porque não mais voltará E aí, com fraternização universal O mundo se uniu em prol do bem O esporte, a dança e os laços da união